Música A culinária chinesa é conhecida no Brasil por temperos como molho shoyu, gengibre, pimenta, saque chinês e açúcar. Outra característica são os pratos exóticos feitos com insetos. Essas iguarias são vendidas principalmente para os turistas que chegam ao país. Outra particularidade é o hachi, que substitui os talheres e simboliza a cultura chinesa. Mas uma civilização com costumes tão distintos dos nossos também possui um paladar diferenciado. Por isso, os pratos característicos da China, como yakisoba, chop suey, molho gridoce e biscoito da sorte, sofreram algumas alterações aqui no Brasil para agradar o gosto dos brasileiros. Os pratos na China seguem os princípios do yin e do yang, onde os polos se complementam. É por isso que os chineses misturam ingredientes opostos, como quente e frio, salgado e doce, picante e agridoce. Já no Brasil, as mesclas de alimentos não são tão acentuadas, e os pratos mais conhecidos são as combinações feitas com massas, legumes e carnes. Legenda por Sônia Ruberti